Oi gente, aqui é a Manuela e esse é mais um vídeo aqui no canal que eu trouxe pra vocês depois dos 15 dias, eu resolvi voltar aqui pra mostrar a vocês como é que ficou o meu cabelo olha só gente como tá a minha borro braids o que é que eu tenho a dizer sobre esse cabelo, vamos lá pro comecinho vou tirar algumas dúvidas de vocês que eu notei que eu recebi muitas perguntas lá no Instagram, aqui no Youtube também e o que é que acontece gente, esse cabelo aqui é muito bom eu gostei, eu posso classificar ele como o melhor cabelo que eu já usei vou chegar aqui bem de perto, ó gente, tá com algumas tereias, mas é bem pouquinho, ó tem 15 dias, já lavei duas vezes e ó, ainda não desembaracei gente não desembaracei ainda, não finalizei ele com creme porque ele aceita creme mas eu ainda não fiz isso, eu vou fazer isso hoje agora aqui com vocês porque eu lavei, passei um creme só assim, normal mas não dei aquela fitagem pra vir separando os cachos, sabe? porque ainda não precisou, mas eu acho que agora já está precisando, ó gente não muito, mas pelas que eu já usei essa fibra aqui, tá maravilhosa gente porque eu já usei fibras que não são boas e que eu já coloquei assim, tipo hoje, daqui a 4 ou 5 dias, já está muito embolado, eu não consegui nem passar a mão assim, sabe? já daqui não, a daqui é diferente, é boa lembrando que ela é biofibra e sempre que vocês quiserem um cabelo que dure mais compre sempre cabelo de biofibra ou bioproteína não compre cabelo orgânico se vocês querem que dure mais porque cabelo orgânico a fibra é muito grossa e embola com mais facilidade e não dura muito como cabelo bio orgânico quando você pega na fibra do bio orgânico, vocês veem aqui, ó ele é fino gente, parece ter um cabelo humano ó quando embola, não fica aquele negócio grosseiro você passa a mão aqui e solta, tá vendo? não fica aquele negócio bem grudado e o cabelo é o qual, gente? Eu vou mostrar pra vocês o cabelo que eu usei foi esse aqui, ó eu mostrei no vídeo, mas hoje eu vou mostrar mais de perto é esse aqui, ele vem em 6 telas tem 300 gramas tem um B30, a cor que eu usei, mas tem outras cores, né? várias cores, escuras, claras, normal e eu usei 4 desse aqui e sobrou 2 não usei todo porque ia ficar muito cheio no dia eu achei que ficou muito, mas eu acabei me acostumando e eu achei até que ia perder o volume mas não perdeu o volume, ainda tem isso, gente e ele é um cabelo ondulado a ondulação dele, ó, não desmanchou ainda tá normal esse cabelo é top, gente não tem explicação e eu usei também o Jumbo, né? que é da mesma marca, ó tem 400 gramas e eu não usei todo eu só usei meio pacote porque, como a trança foi mais fina então não gasta muito Jumbo, entendeu, gente? quanto mais a trança for fina menos Jumbo gasta e esse cabelo, gente eita, a chefeira caiu aqui ah, deixa eu ler pra vocês aqui, ó tem algumas indicações aqui no pacote, ó cuidados com o bioorgânico ao lavar, coloque em um recipiente cheio com água fria ou morna eu lavei com água fria normal na minha cabeça use shampoo neutro e lave suavemente o que? shampoo neutro um shampoo neutro eu gosto de um shampoo hidratante porque eu acho que quando você tá com uma trança pelo menos para o seu cabelo não resseca tanto e também não resseca a fibra enxago e abundantemente com água fria é normal você vai lavar com shampoo neutro e vai enxaguar entendeu, gente? nada de vocês falarem ai, meu cabelo tá muito sujo vou lavar com shampoo de resíduo não façam isso porque vai ressecar a fibra toda e não vai durar por mais que a fibra seja boa você tem que cuidar porque senão não vai ter durabilidade nenhuma não use escovas modeladoras enquanto o cabelo estiver molhado ou seja não passe muito secador nem passe é tipo com temperatura nem chapinha nem babyliss nada disso, gente não passe aceita a temperatura até 150 ou seja aceita mas não é pra colocar muito quente entenderam? e ó fácil de pentear durabilidade e toque suave realmente o toque é suave aqui eu não tinha nem lido isso aqui mas eu acabei de ler como eu já falei tem 300 gramas e gente não tem quantos centímetros ele tem aqui mas eu acho que tem 65 ou 70 centímetros pelo tamanho porque tem aqui 24 polegadas eu acho que 24 polegadas equivale a 75 centímetros então gente o que que acontece só pra vocês verem que ele ele novinho o cabelo deixa eu abrir aqui pra vocês verem e ele já usado como eu já tenho mais de 15 dias não muda tanta coisa ó ele é bem macio mesmo o meu não tá macio mais como esse é claro mas tá muito macio ainda muito macio mesmo e o que mais aqui ó tá bem macio ainda ó bem macio ainda e o que eu falei eu falei isso não foi é porque é muita coisa gente é muita informação é sim uma coisa que eu notei que eu sempre fiz com outras fibras que eu não ia deixar de fazer com essa né é quando você vai lavar o cabelo antes de você lavar você faz um pré-shampoo um pré-pull você pega um condicionador ou um creme de pentear pode é bom que seja apropriado mas se não for pega um creme que tem uma base hidratante e que não tenha sal porque sal resseca você passar antes em toda a extensão do cabelo orgânico em todo passar bastante mesmo um pré-pull normal e depois vim na raiz ó passo o shampoo massageia bem e depois enxágua retirando o creme junto com o shampoo mas não passar shampoo aqui gente ó não tem necessidade porque aqui não é um cabelo sujo a sujeira da gente é na raiz não nessa parte até o cabelo da gente não se lava nessa parte imagina a fibra não tem durabilidade se fizer isso então o que eu vou mostrar a vocês geralmente eu tô sem um creme específico pra cabelo orgânico eu tô até vendo pra testar uns porque eu quero usar porque ainda não tô com costume disso mas eu vou testar vou procurar uma marca que seja legal e vou testar mas por enquanto eu tô usando o Yamasterol que é um creme que é bom que é barato que é fácil de encontrar principalmente né é um creme multifuncional eu já eu tenho um vídeo aqui que eu já falei sobre ele tem babosa depantenol hidrata protege dá brilho então eu acho que fica legal gente entendeu eu gostei eu passei deixa eu passar aqui com vocês pra vocês verem eu vou passar em uma mexinha nessa daqui da frente porque tá assim ó tá com frizz tá vendo gente tá com frizz mas não tá muito é sério eu já vi cabelo que não é bom é sério o daqui é muito bom gente ó meu cabelo tá sem nada eu lavei tinha passado aqui isso aqui isso é Masterol é antes de eu lavar e tipo assim eu lavei mas eu enxaguei não deixei no cabelo se quiser passar e deixar no cabelo pode também eu não deixei porque eu não vi necessidade mas se quiser deixar deixa eu vou pegar água aqui eu tô sem um boi enfaduinho eu não sei onde eu coloquei eu coloquei água aqui vou molhar a mão um pouquinho só e vou molhar o cabelo não é molhar só pra deixar um pouco úmido aqui ó ó gente deixa úmida tá um pouquinho úmido pronto aí eu pego meu creme ele aqui e faço tipo uma fitagem gente vem aqui ó ó ó e passo ó é bem cheiroso também aí venho aqui ó faço minha fitagem ó dá pra ver que ele não perde o cacho gente ó aí pego aqui ó deixa eu virar aqui dá pra vocês enxergarem melhor aí venho aqui separo ó pronto gente ó todo separado ó todo separado um cabelo novo vem aqui ó faz isso aqui gente no cabelo todo é impossível o cabelo não durar ó na ponta ó daqui nem tá com frizz ó nem tá com frizz você viu que tá assim ó embolado sabe quando fica assim você vem aqui abre o cabelo ó assim pode abrir normal ó abre cuidado né aí vem aqui de novo de cima pra baixo junta e fita a gente não faz isso com o cabelo da gente é a mesma coisa gente mas só que claro tem fibra que não dá pra fazer isso porque vai grudar todo o cabelo vai soltar e não vai dar certo mas lá daqui dá ó ondulação o cachinho feito não desmancha gente ó eu gostei de verdade eu vim fazer esse vídeo porque eu gostei desse cabelo então quando eu não gosto do cabelo eu não falo sobre o cabelo mas e não indico né porque eu não quero que vocês usem coisas que vai irritar vocês vai estressar vocês eu quero que vocês usem coisas boas mas aí ó gente faço isso no cabelo todo que sucesso aí vem o que agora se eu quiser dar mais um um tchan nele pega o meu reparador pega o meu reparador de pontas ó esse reparador aqui é da Mandy é um reparador muito bom que eu já usei no meu cabelo normal minha irmã que me indicou aí eu vou e passo também porque aqui é pra cabelo cacho cabelo cacho gente é pra cabelo cacheado e cabelo crespo aí eu passo não precisa passar muito eu vou botar só uma gota não precisa passar muito porque senão vai ficar muito oleoso também aí vem eu passo aqui e passo fica macio fica cheiroso tira o frizz gente ó é muito bom então se vocês querem gente que dure que dure sua fibra faça isso aqui é isso que faz a fibra durar e o cabelo tem que ser de bioproteína e outra coisa quem quiser comprar esse cabelo gente eu vou deixar o meu site aqui que tem lá no meu site é vai ter o cabelo separado e vai ter o combo pra fazer esse cabelo aqui completo o jumbo o cabelo bioproteína biofibra cabelo biofibra o jumbo e a pomada modeladora então não tem erro e esse produtinho que eu falei aqui com vocês é fácil de achar gente acha farmácia acha em casa de cosméticos esse creme é baratinho ele não custa nem 8 reais eu acho que é uns 6 e pouco 5 e pouco por aí porque varia muito de local e é isso gente eu vou terminar o meu cabelo aqui de ajeitar ele e volto aqui pra mostrar a vocês o resultado mas eu vou fazer aqui aquilo mesmo basicamente é isso ó vou mostrar a vocês como tá não tá ruim gente ó ver o que tá com teia aqui ó em poucos lugares não dá eu vou consertar porque eu quero pra não acumular mas dá até pra levar ainda mais os dias ó aqui embaixo que mais fica ó aqui que mais fica mas nem tá direito gente ó pra abrir assim e dar pra separar é difícil achar um cabelo assim ó vou fazer e já volto ó tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto